Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri 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 Valeu, valeu, rapaz. Tá bom, tá bom, bom dia. Fecha o meio, fecha aqui o meio. Vamos acertar esse lateral aí. Isso aí galera, bomba aí, tá perfeito. Valeu, Rafa, valeu. Vamos lá. Vamos lá. É o Bambu, o Maldito, segura ela. Faz o que for, faz o que for. Vamos lá, Bambu. Vamos lá. É o Bambu, o Maldito, segura ela. Vamos lá, vamos lá. Vamos acreditar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai aí, vai aí. Vamos lá, Bambu. Vamos lá, Bambu. Vai, Bambu. Vai, Bambu. Vai, Bambu. Ele tá mais livre, Bambu. Vai, Bambu. Está danando! Vá, ó, Valdir! Vai, vai! Vai, ó! Vai, ó! Atenção! Atenção! Vamos lá! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó! Vá, ó! Vai, ó! Vá! Vá, ó! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Deixa ele trazer. Quer ajuda mais? Então, um só, outro, viu? Deixa ele trazer. Deixa ele trazer. Deixa ele trazer. Deixa ele trazer. Vai que ele já está cortando. Dois. Lula. 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 Mestre aí. Ficou. Mestre aí. Ficou. Mestre aí, Ficão. E o banco sai direita. Bate! Vamos! 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 Vamos, vamos no pé de mel. Vamos, vamos! Boa! 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 Salve mano, demorou, faz um que você consiga aí mano, pode ser melhor. Vamos lá, está bom, volta aí, volta nele, volta nele. Treco. É mais um papo. Vamos lá, treco. Vamos lá. Eu, 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 eu. Bruno, Bruno. Arruma, vai. Vamos, vamos, vamos. Já não vou lá, vou marcar. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Valeu. Deixa a bola para o Henrique, corre para o Embarque. Abre aqui, mano. Abre aqui, ó. Venha para o Embarque. Venha para o Embarque. Eu, 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 eu. Vai. Vamos, vamos, Gustavo, vamos pegar essa sobra. Faz aquela bola do Topo. É o Homem. ligação comida. Ali, vai. Startando à frente. Vai pra frente. Vai derrote. Vai derrote. Fraga. frigor тех Mal há. Não! Pelo amor, rapaz! Bateu, bateu! Bateu, bateu! Pelo amor! Pelo amor! Não, Pedro! Você não, Pedro! Você não! Vamos lá Aqui é meu Não vem tão sozinho, não vem tão sozinho Não vai ser sozinho Vamos bater, Pê Vem o pé Cadê o Rafa, senhor? Fala, agora a torcida Vem, vem, vem 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 Tem que fugir essa porra, hein Que feliz doido Ei, foi bom É bom, é bom É é bom Acorda, cara Tem que fugir essa porra, hein É, tem que fugir essa porra, hein Que feliz doido Obrigado. 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 Vai nele, tira ele da bola. Isso, isso. Vai, vai, vai. Vai, 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 tá. Abertinho... Basta. Sua, bota. Bota. Abertinho! Abertinho... Abertinho... Bota, Bota. Mais um último! Vem! 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 Vamos, Gustafinho! Vamos, Gustafinho! Vem! Vem! Vai! Vamos, Gustafinho! Vai bater, Henrico! Henrico! Vai bater! Não, Henrico! Vamos, Gustafinho! Boa! A mão, Gustafinho! Na mão! 85 mil reais! Parceca! Cbrava! Com a entrega! É fácil bairro para frente! Vem, Gustavo! Abre a porta! Vamos, Gustavo! Pega essa bola! Vamos! Isso! Vamos, Gustavo, machte a vex! No, eu não vi, não vi. Vem, vamos! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Diga, vai! Diga! Contribui! Gustavo, na frente! Segura ela, Gustavo! Isso, garoto! Boa! Vamos, 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 vamos! Boa! 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 Ei, ei, ei! Volta! Deixa o apoio em medo! Deixa o apoio em medo! Distribui na frente! Distribui! Deixa o apoio em medo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Valeu! Valeu! Ei! Deixa a bola! Deixa a bola! Vamos dar! Acompanhar! Acompanhar! Vamos acompanhar! Até o final! Até o final! Até o final! Até o final! Vamos! 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 Vem! 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 Isso aí, Matavó! Está abrindo bem o campo! Isso aí! Aí mesmo! Vem! 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 Valeu, Rafa! Pedrão, vamos embora, é isso aí, galera. Muito bem. Bate! Ei, ei! Cata, cata, cata! Bate! 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 Vem cá, ele do azar A primeira bola não jogou, Caio Jogar, porra, foda-se Segura aqui, Rafa, segura Vem, vem, Pedrão Vem, vem, Pedrão Lugou o paralelo Esquece do índio Vá, Rafa, até o final Porra, meu querido Porra, o Cremor Porra, porra Caralho, esticulou aqui, velho Tá atuando, tá bem Tá bem, menino Cremor, não, pulou, não, pulou Tá, não, agora é certo Cremor Cremor Abre Cremor Abre Cremor Abre Isso Isso! Abre o campo! Isso! Ladinho! Tentou um chute e bateu de futebol! É um chute de futebol! É um chute de futebol! Aí foi pra baixo no gol! Meu Deus do céu! Ah, vem aqui! Viu! 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 Dois na barreira! Dois na barreira! Gustavo, na barreira! Gustavo! Vai, foi, foi! Não abre a barreira, hein! Não abre, hein! 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ainda bem que ele está matando. 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 Ainda bem que ele está matando.